O meu desafio é um danço forzinho Esperar um tempo nos seus caminhos Não olhar para trás e esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor De onde vai eu te entendo agora Por favor ensine como batalhar Meu amor Traz as asas do novo dia Me ensine a caminhar Mesmo que eu sempre me aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor De onde vai eu te entendo agora Por favor ensine como batalhar Meu amor 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 Meu amor